E aí galera, antes de começar esse vídeo não esquece de passar no meu novo canal aí que é o Anime Steam, beleza galera? Esse canal vai ser focado em animes, eu postei já um vídeo lá, se você quiser dar uma conferida, o vídeo tá muito top galera Então não se esquece de passar aí nesse canal, primeiro link do vídeo, bora para o vídeo Fala galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o BB e hoje eu vou tá trazendo um vídeo rápido aqui né pra vocês Desculpa eu tá se engasgando aí galera, mas que é um vídeo bem rápido mesmo, vou tá ensinando aqui vocês a como ganhar visualização galera Bom no Youtube é o seguinte, pra você ganhar visualização você tem que rankear seu vídeo E como que você vai fazer isso galera? É simples, você vai, na hora de você postar seu vídeo, você verifica se tipo, o título tá chamativo e verifica Thumb galera Thumb vai ser muito necessário pro vídeo, pra quem não sabe Thumb é essa foto aqui que eu coloquei ali ó Que tá aqui em cima, do lado do título Então galera, aí após isso, você na descrição você coloca as marcações tipo, fala tudo, coloca um monte de coisa de palavras chaves Relacionada ao título do vídeo e ao conteúdo que tá sendo mostrado, beleza galera? E na hora também de postar, verifica as etiquetas galera Etiquetas é marcações também, que na hora de eu fazer a pesquisa seu vídeo vai estar rankeado, beleza galera? Verificando se você ter feito isso, seu vídeo vai ter mais chance de ser visualizado galera E outra dica que eu dou também, é simplesmente você fazer um tema que tá em alta Você vê o conteúdo do seu canal e você pesquisa sobre aquele conteúdo e vê qual tema do conteúdo que você posta está em alta, beleza galera? É muito simples, é só seguir essas dicas que o seu canal vai ganhar bastante visualização, beleza galera? Pode ver que eu pesquisei temas que estavam em alta e acabei ganhando umas visualizações aqui ó Eu já tive canal no Youtube e eu já sei como é que funcionava, por isso que eu consegui essas visualizações Os demais vídeos aqui não foi tema que estava em alta, por isso que acabou não tendo muita visualização, beleza galera? Mas é isso aí galera, se gostaram do vídeo não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal E passa lá no meu novo canal, beleza galera? Então é isso, até o próximo vídeo, valeu e nós te falou